Olá, olá você meu telespectador! Eu me encontro aqui no Espaço 356, leia-se EPO, este local super agradável, multiuso, entretenimento, lazer, compras, que recomendo a todos conhecerem, que fica aqui bem pertinho do Berga Shopping. Mas hoje eu quero convidar você a conhecer o mais novo empreendimento do grupo, a Torre Catarina, que já é sucesso de vendas com 100% das unidades vendidas. E isso é motivo de comemoração. Guilherme Santos é gente que faz e acontece tal de pai, tal de filho. É um legado bacana, parabéns aí você pela sua performance. Torre Catarina aqui, é uma torre que a gente ia gravar, inclusive para mostrar um impulso de venda. E de repente vendeu tudo, o evento mudou de lugar, não é à toa, né? Sucesso de vendas, Torre Catarina ali na Oscar Niemeyer, não é isso? É isso aí, Paulo. Hoje seria um evento de lançamento, na verdade, e a gente transformou em uma comemoração, porque a gente abriu para as pré-reservas das unidades residenciais e acabamos esgotando 150 apartamentos em 48 horas. Então foi um sucesso. Falar desse conceito aí para a gente. A gente criou um produto, uma torre ali de uso misto, então uma base comercial com uma torre residencial, para integrar os moradores com essa praça, para também toda a população que quiser utilizar aquela área comercial. Então é um projeto com um conceito bem moderno e no melhor ponto ali da Lameda Oscar Niemeyer, né? É um diferencial, né? Com certeza, é um conceito super contemporâneo e que a gente está apostando bastante. Sobre a área comercial, dá um detalhamento aqui, o que o morador da região e o contexto ali do Vila da Serra ganha com ele? Além da grande praça que a gente está criando, a esplanada ali na base, no nível do Oscar Niemeyer, a gente tem dois pavimentos comerciais de lojas, que a gente acredita que vão vir restaurantes, lojas de serviço, talvez clínicas de estética, por estar perto dos hospitais, além do pavimento de lojas na Rua das Acácias para o outro lado. Então vai ser um mall bem completo, tanto para quem mora na torre, quanto para quem está na região. É uma colinha que eu tenho aqui que fala exatamente isso, é a proposta da Catarina de promover uma sensação de comunidade. Exatamente, tanto para quem mora na torre, quanto para quem frequenta a região, entender que aquele ponto ali é um ponto de encontro, é um ponto que vão ter vários serviços e criar essa comunidade, tanto dentro do prédio, quanto nessa base comercial. Para fechar, eu queria que você falasse institucionalmente o que significa a EPO, desse conceito aqui dentro da cidade, fazendo e acontecendo, e dentro exatamente de um diferencial, qual que é ele? O nosso propósito como empresa é inovar para melhorar vidas, e o jeito que a gente consegue fazer isso é através dos nossos empreendimentos. Então a gente pensa muito mais do que só dentro do muro. A gente pensa no impacto desse empreendimento na micro região, naquela rua, no bairro, como que os nossos empreendimentos podem melhorar a cidade. Fora da caixa. Fora da caixa e fora do muro. É isso. Parabéns para você e toda a família aí. Obrigado. A mãe também, não credo para a mãe, quem que é ela? Minha mãe é Eliana, uma das fundadoras da EPO junto com meu pai. Exatamente. Salve ela. Salve ela. Salve ela. Salve ela. Bem, depois de conversar com o Guilherme, eu converso aqui com o paizão, esse homem fora da caixa, que é o Jeumar Dias. Jeumar, prazer. Parabéns aqui. Nós estamos nesse espaço maravilhoso. Esse espaço multiuso e comercial também combina com você. É fora da caixa, mas é uma porta aberta, uma janela aberta para o Belo Horizontino, para o multiuso, para o comércio. E já é um sucesso. Estão vendo aquela exposição da VINTE, a Casa Cor, por aí, né? Chegou para ficar mesmo, né? É isso aí, Paulo. Bom dia. O Espaço 356 já é um sucesso, já marca o tempo dele na cidade. Ele é um living center, um lugar de viver, é um centro de convivência, um centro de encontro, o lugar da família. A gente espera que aqui seja o espaço onde o pai possa usufruir dos bares, da gastronomia, a mãe também, tem a Arena Beach Tênis. Lojas aí, né? Lojas de moda. Lojas também. Pode até comprar. Mas o principal conceito aqui é trazer um espaço de lazer, de entretenimento, de bem-estar. Verdadeiramente de bem-estar para as famílias, para as pessoas que vierem desfrutar desse espaço. Então, é isso a proposta, né? Eu acho que Belo Horizonte vai... Merecia. Belo Horizonte merece, né? Belo Horizonte merece esse espaço. A gente está com um projeto bacana agora de também propor um cuidado com o famoso Portal Sul de Belo Horizonte, que é onde nós estamos, né? Para fazer um belo paisagismo nessa entrada, fazer calçadões, cuidar desse espaço. É o cuidado com a cidade. Bem, cuidado me remete para um jardim, uma cidade-jardim que foi o conceito de Belo Horizonte. E aí, esse empreendimento que contou com o nosso Gustavo Pena, arquiteto, e o botânico-paisagista, o Ricardo, não é isso? É, Ricardo Cardim. Foi um empreendimento fora da caixa também, né? É, um empreendimento único que vai marcar tempo, vai marcar o tempo dele na cidade, né? Nós não fizemos um lançamento, nós fizemos uma apresentação do empreendimento essa semana, né? Foi na quarta-feira, terça-feira da semana. Casa Dourada, né? Na Casa Dourada. Apresentamos o empreendimento, a cidade, né? Um empreendimento que foi programado, planejado por quase 20 anos, né? Um terreno que foi sendo construído, o relacionamento com a comunidade foi sendo conversado, foi uma coisa muito demorada, mas foi muito séria, foi muito construído a várias mãos. De luxo, né? Extremamente, de bom gosto, eu falaria mais que de luxo, além do luxo, é bom gosto, é qualidade, é um espaço onde, são casas, né? São casas verticais. A ideia é que a gente tenha ali 23 casas, 23 famílias que vão morar ali, vai ser um apartamento único na cidade. Paisagismo do Ricardo Cardim? Não tinha um paisagista, um arquiteto urbanista, paisagista famoso, renomado. E o evento contou com o Gustavo num talk show, os dois juntos, né? Os dois, foi bacana o momento, foi um momento diferente. Um buffet com o máximo lá, tudo de bom? Não tinha, propriamente, a ideia de ser um lançamento. Ser um encontro, uma recepção para aquelas pessoas que foram convidadas e apresentar verdadeiramente o edifício, né? O empreendimento para a cidade. Marcou o início do empreendimento. Para fechar, a Fundação Dom Cabral, você tem novidade lá? O que você está fazendo lá agora? É. Foi receber um reconhecimento aí, qual que é? Eu fui convidado e fui eleito membro do Conselho Curador da Fundação. A Fundação tem um especial carinho e relação com a Fundação de mais de 20 anos também. É uma instituição reconhecida mundialmente. É um orgulho para nós mineiros ter uma instituição daquela envergadura aqui em solo mineiro, né? Criado pelo Dom Serafim e professor Emerson de Almeida. São dois ícones da história de Belo Horizonte e dos feitos, dos legados deles. Então, é isso. E o Mardir é gente que faz e acontece. Prazer. Parabéns. É isso aí, Paulo. Muito obrigado. 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 Obrigado.